E aí, pessoal, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Coloquei para gravar aqui e vamos começar nossa reunião. Hoje vai ser uma noite muito, muito especial, onde eu quero apresentar, revelar para vocês o segredo para você ter sucesso na sua vida, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Então, fiquem aqui comigo, que vai ser uma aula muito intensa, com muitas informações, mas eu tenho certeza que vai valer muito, muito, muito a pena, beleza? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Coloquem aqui para mim e sejam todos muito bem-vindos e bora lá, que tem muita coisa para passar para vocês hoje. Prepare uma água, vocês vão precisar, tá bom? Todo mundo me vendo, me ouvindo bem? Podemos começar? Vocês estão prontos e prontas? Então, vamos lá, né? Então, quem sou eu, né? Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou a Regis Laine, eu sou gerente do Banco do Brasil, sou formada em administração, tenho aí algumas especializações, umas pós-graduações em finanças, controladoria, liderança inovadora, e mais recentemente fiz minha formação como terapeuta e como mentora de desenvolvimento pessoal, que é uma das coisas que eu tenho, assim, gostado muito, muito de fazer, tenho feito aí há já um pouquinho mais de dois anos aí, alguns de vocês que estão aqui na live já me acompanharam, né? Enfim, essa é minha nova versão, né? E, pessoal, eu trabalho no Banco do Brasil já faz 13 anos, né? E atuo também com as mentorias, com acompanhamento terapêutico, com testes de personalidade, que é algo muito bacana, e também com os cursos online, né? E eu já enfrentei, pessoal, já superei bastantes desafios, né? Na minha vida, entre eles, provas, certificações, muitas entrevistas, aqueles momentos em que você é realmente ali testado, não só a sua capacidade técnica, como também a sua capacidade emocional, sua inteligência emocional, o seu equilíbrio. Então, eu já passei, assim, por muitas provas, por muitos testes, muitas entrevistas e muitas metas desafiadoras para conseguir chegar até aqui. E, assim, nesse caminho, o pessoal aprende muita, muita coisa para conseguir realmente alcançar os objetivos que eu consegui até aqui. E, nessa noite, eu quero compartilhar alguns dos segredos que eu utilizei para conseguir algumas das minhas conquistas, né? Entre elas, ter sido aprovada em três concursos públicos. Então, fiquem aqui comigo que eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida, que nem sempre foi assim como é hoje. Eu comecei a minha vida profissional bem, bem cedo, né? Ainda muito jovem, dando aulas particulares. Então, esse foi meu primeiro trabalho. Eu dava aulas particulares para os meus colegas de turma. Com 12, 13, 14 anos, eu já fazia isso. E, assim, eu gostava muito, muito de estudar, tinha muita facilidade de aprender. E sempre gostei muito de compartilhar com as pessoas aqui o que eu sei. Então, ficou assim, né? Aquela, o gosto, né? A facilidade e a questão de ser algo que não ia me atrapalhar ali nos meus estudos. Porque, desde muito jovem, eu sempre gostei muito, muito de estudar. Então, esse foi meu primeiro trabalho. Eu falei, vou juntar as duas coisas que não vai me atrapalhar na escola. Pelo contrário, eu vou ter que estudar ainda mais para poder entender melhor e explicar para os meus colegas. Então, esse foi o meu primeiro trabalho ali bem na adolescência. Depois, trabalhei em padaria, escritório de contabilidade. Trabalhei numa fábrica de imóveis aqui da minha cidade de Itaguara. E depois, eu fui para Belo Horizonte, né? Fiz faculdade de administração aqui em Itaguara mesmo. E, como eu falei para vocês, eu consegui ser aprovada em três concursos públicos. Então, eu fui aprovada no concurso do IMA, né? Fui aprovada no concurso do Banco do Brasil e no concurso da Caixa. Eu lembro que do IMA, eu abri mão porque eu estava estudando e não ia coincidir, né? A faculdade, que era aqui em Itaguara, com o horário de trabalho que foi na cidade de Oliveira, que eu fui chamada. Aí, assim, com muita dor no coração. Ai, meu Deus, será que eu vou passar de novo em outro? Mas eu tive que abrir mão, continuar estudando. Aí, uns dois anos depois, eu tive o privilégio aí de conseguir ser aprovada no concurso do Banco do Brasil e da Caixa, que foram, assim, 20 dias de diferença das provas. E, no mesmo dia do resultado do Banco do Brasil, eu fui convocada, né? E hoje, eu estou trabalhando aqui na minha cidade como gerente de relacionamento. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma estabilidade financeira. Eu consigo, eu tenho hoje mais de uma fonte de renda, mas, assim, nem sempre foi assim. Eu já passei muito, muito aperto, muito perrengue na minha vida. Então, eu sei muito bem, pessoal, como que é a dor de você não ter segurança financeira, sabe? Assim, de você não ter nenhum real no bolso e saber, putz, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar o aluguel que já está vencendo aqui daqui 10, 15 dias ou daqui 2, 3 dias? E eu já vivi por mais de uma vez a dor de ter que morar de favor com outras pessoas, de passar por humilhações, de ficar sofrendo questões, assim, de pouco caso, de, tipo, nossa, você é um peso, né? O que você está fazendo aqui? Então, pessoal, eu conheço muito, muito bem o que é essa dor. De todos os meses, você ter ficado contando moedinha para até juntar o valor do aluguel e ali pagar, e no instantinho chega o outro mês de novo. Então, eu sei muito bem o que é isso, sabe? Eu sei muito bem como, como que é essa incerteza, essa dor de você trabalhar, 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 e com aquele medo, meu Deus, não vou dar conta, não vou conseguir, as pessoas vão bater na minha porta, me cobrando, eu não vou ter como me manter, eu vou ter que depender de alguém. E assim, por muito tempo, eu fiquei lutando sozinha porque eu não gostava daquela vida. Para mim, eu não concordava que era só aquilo ali pronto, que eu tinha que passar perto para o resto da vida e pronto, eu era revoltada. Então, assim, eu não concordava, sabe, de que a vida seria sempre com aquele tanto de dificuldades, com aquele tanto de limitações, com aquela escassez, com aquelas privações, né? Privações mesmo de diversão, de poder comprar uma roupa diferente, poder comprar uma roupa, né? Que seja, nem que seja diferente. Mas eu lembro que teve uma época que eu passei, assim, mais de três anos sem comprar uma peça de roupa. Não só com a roupa ganhada, ou só reaproveitando as mesmas. Então, eu sei o que é essa dor. É muito complicado. Só que eu também sei que existe um caminho. Existe um caminho que qualquer pessoa que seguir, ela pode conseguir alcançar os seus objetivos. Foi exatamente o que eu fiz. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, compartilhar aqui com vocês hoje. E, assim, eu só consegui conhecer esse caminho e conseguir acelerar os meus resultados quando eu tomei consciência de que tem coisas na nossa vida que é muito difícil e muito demorado a gente aprender sozinho. Só ali na tentativa, erro, tentativa e erro. Então, às vezes, a gente precisa contar com a ajuda de um mentor, de alguém que já está mais à frente que você. Alguém que já trilhou aquele caminho e que pode te mostrar qual que é o caminho mais curto. E que caminho é esse? Então, quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu tenho certeza que vão ser muitos aprendizados. Eu preparei essa aula. Tem 15 dias que eu estou preparando essa aula com muito carinho. Então, fiquem atentos aqui comigo, venham comigo, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa aqui essa noite. Tudo bem? Pessoal, o sucesso, a realização dos nossos objetivos, ele deixa rastros. O sucesso, ele deixa pistas. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer quando eu chego aqui e falo, tal, o sucesso deixa rastros. O que isso significa? Olha só. Tem um escritor muito famoso que eu gosto muito dele, que é o Napoleon Hill. Ele escreveu o livro Quem Pensa e Enriquece. Sempre anda comigo aqui na minha cabeceira, que eu sempre estou estudando, sempre estou lendo. Gente, esse cara, ele ficou por 30 anos estudando a vida de mais de 500 pessoas. 500 pessoas multimilionárias da história norte-americana. E ele estudou mais de 500 pessoas e ele conseguiu descobrir uma qualidade comum a todas essas pessoas que conseguiam cumprir os seus objetivos, que conseguiam ser bem-sucedidas na vida. E ele denominou essa característica em comum como a chave mestra do sucesso. E o que é essa chave mestra do sucesso? Ele deu o nome para essa chave de autodisciplina. E o que é autodisciplina? Autodisciplina, pessoal, é aquela habilidade de você fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, querendo ou não, estando com vontade de fazer ou não. Essa qualidade da autodisciplina é ela que vai fazer com que você tenha um grande sucesso em qualquer área da sua vida. Seja na área pessoal, seja na área profissional, seja para algum objetivo que você esteja buscando. Então, isso é a qualidade de você se forçar a fazer o que você sabe que você deve fazer. O que ninguém vai vir fazer para você. Mas vocês concordam comigo que é mais fácil a gente conseguir ter disciplina quando a gente tem um caminho, quando a gente tem uma rota, quando a gente tem um passo a passo do que a gente precisa fazer para a gente realmente ter clareza e não ficar ali pensando e perdendo tempo? E existem dois caminhos, duas opções. Primeiro, a gente pode ficar assim, batendo cabeça sozinho, tentativas, erros, tentativas, erros e quem sabe um dia a gente conseguir ter sucesso e conseguir realizar os nossos objetivos. Ou o segundo caminho, a gente pode contar com a ajuda de um mentor que te mostre o passo a passo. Que tenha assim, um método já validado e que possa te acompanhar. E isso vai fazer você poupar muito tempo e poupar energia. Parar de ficar gastando energia na direção errada. Parar de ficar desperdiçando energia. Certo? Mas continue aqui comigo e me respondam aqui uma coisa. Pensem aí com vocês e respondam aí mentalmente para vocês. O que é o sucesso para você? Você já parou para pensar no que significa sucesso para você? O que para você significa? Nossa, eu me considero agora uma pessoa bem sucedida. Já parou para pensar? Vou mostrar para vocês o que é a definição do sucesso. Porque às vezes parece uma coisa tão longe ou tão de ostentação, daqueles caras lá na internet que ficam mostrando os carros importados. Pessoal, o sucesso. Sucesso é a realização pessoal de um objetivo valioso. Isso é sucesso. E agora percebam aqui uma coisa. Cada um de vocês aqui tem um objetivo pessoal diferente, tem um objetivo pessoal valioso que não é igual para todas as pessoas. Então, o que é sucesso para mim, às vezes não é a mesma coisa do que seja sucesso para você. Então, pode ser que para alguém aqui, por exemplo, sucesso seja ser aprovado no concurso público. Ou em alguma prova que você está ali se dispondo a fazer, alguma certificação, algo que seja importante para você. Para outras pessoas, pode ser que o sucesso seja ter a própria empresa, ser o seu próprio patrão, fazer os seus próprios horários. E está tudo certo. Tanto a primeira opção quanto a segunda são objetivos valiosos. Porque eu sou diferente da Márcia, que sou diferente da Débora, sou diferente da Eve, sou diferente da Érica. Cada uma de vocês aqui, cada um de nós aqui, cada um que vai assistir esse vídeo, cada um tem seus objetivos. Cada um tem a sua história de vida. Então, pode ser que, por exemplo, para mim, sucesso seja conseguir morar numa praia de frente para o mar, ficar ali de boa. Para outras, pode ser que sucesso seja morar no interior, no meio da montanha, ter mais espaço, ter mais tranquilidade. E pode ser que para outras pessoas, não. Sucesso é morar numa grande capital, onde tem um shopping, onde tem muitas atrações, shows. Então, cada um de nós tem a nossa definição única de sucesso. Então, agora, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem até tirar um print aqui dessa tela, para vocês lembrarem-me de fazer isso depois. Parem depois dessa aula, vocês vão parar e vão pensar assim, o que que significa o sucesso em cada uma das suas áreas para você. Então, para você, qual que é a sua definição única de sucesso? E você pode fazer isso para cada área da sua vida. Você pode, por exemplo, parar e pensar qual que é a sua definição única de sucesso, por exemplo, para a sua saúde física, para a sua saúde emocional, para a sua energia. Você pode escrever também qual que é a sua definição única de sucesso para os seus relacionamentos, para a sua vida familiar. Qual que é a sua definição única de sucesso para a sua vida profissional? Você pode parar e pensar, né? Você tem que ter essa clareza. Qual que será a sua definição única de sucesso para a sua vida espiritual, para a sua relação com Deus? E observem que eu trouxe aqui cinco grandes pilares da vida. Porque, assim, para a gente conseguir realmente ter uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida que possa ser considerada bem-sucedida, a gente precisa observar esses cinco pilares. Porque, pensa só, pessoal, de que vai adiantar você ter lá um monte de dinheiro na conta, ter lá 100 mil, 500 mil, 1 milhão, e você não ter um bom relacionamento, você viver brigando com a sua família, brigando com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, ou ainda você não ter saúde física e não ter saúde emocional. Você não vai ser feliz. Você vai ter só uma parte do pilar, né? Também não adianta, por exemplo, você ter dinheiro, ter saúde e não ter uma conexão com a espiritualidade, não ter uma conexão com Deus. Sabe o que acontece quando a gente fica assim? A gente começa a sentir um grande vazio existencial, um vazio existencial tão grande que isso não é sustentável ao longo prazo. A gente pode viver até alguns dias, um tempinho, mas ninguém consegue viver afastado da ponte criadora. Então, esses são os cinco grandes pilares que, se você deixar um deles ruim, ou se um deles não existir, não tem como você erguer uma grande obra ali acima daquelas colunas. São como se fossem cinco colunas muito bem definidas. Então, vocês podem começar a pensar sobre isso. Escrever sobre cada área da sua vida o que significa o sucesso para você. E eu vou mostrar para vocês aqui, a partir de agora, quais que são os nove passos que a gente deve seguir para a gente conseguir atingir o sucesso em cada uma das áreas da nossa vida. Mas antes, deixa eu tomar uma água. Tomem água aí também, porque eu vou falando, falando, a boca vai secando. Até aqui tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Vamos continuar. Então, bora lá. Vocês querem saber, realmente, qual que é o grande segredo para você ter sucesso? Com certeza, sim. É isso que vocês vieram fazer aqui, né? Então, vamos lá. Para vocês terem sucesso, agora a gente vai começar de verdade, hein? Bom, fiquem aqui que agora a gente vai começar com o conteúdo fiquem de verdade, hein? Já falei um monte de coisas, mas agora vai ficando mais intenso. Então, fiquem concentradas aqui comigo. Concentrem-se aqui nos slides, na minha fala. E vamos juntos. Para você vencer na vida, existem apenas duas coisas que vocês precisam saber. E quais são essas duas coisas? A primeira delas, você precisa saber onde você está. Esse daqui é um dos passos mais importantes do sucesso, que a gente chama de tomada de consciência. Onde você está é o quanto que você ganha hoje. É como que está o seu emprego. É como que está os seus relacionamentos com a sua família. É onde que você mora. É como que está o seu peso. Como que está a sua saúde. Como que está a sua saúde física. Sua saúde emocional. É como que está o seu contato com Deus. Como que está o seu contato com a espiritualidade. Como que estão os seus relacionamentos. Como que está a sua carreira, a sua vida profissional. As suas férias. Tudo isso. Olhar para os seus resultados. Tudo isso. A gente chama de tomada de consciência. E a segunda coisa que a gente precisa saber. Que é tão importante quanto. Ou às vezes até mais. É a gente saber para onde você está indo. Onde que você quer estar daqui a um ano. Daqui a dois anos. Daqui a cinco anos. Vocês já pararam para pensar? É tão... Parece tão simples. Olha que óbvio. É muito... É muito simples. Mas é tão mal entendido. No nosso mundo. Porque olha só. Se eu sei onde eu estou agora. E eu sei para onde eu estou indo. Agora eu tenho um mapa. Eu tenho uma rota. E isso aqui. Você ter esse mapa em mãos. Isso se chama clareza. Eu sei o que eu tenho agora. Eu sei o resultado que eu alcancei até aqui. E eu sei para onde eu estou indo. Você pode até imaginar que cada uma dessas estrelinhas aqui na ponta desse sol. Você pode imaginar que cada uma dessas aqui seja uma das áreas da sua vida. Relacionamento, espiritualidade, finanças, saúde física, saúde emocional. Você pode pensar que cada uma dessas estrelinhas aqui seja uma das áreas que você precisa cuidar na sua vida. Então pensei comigo. Pensei junto com você. Pensei na sua mente. Aonde que você quer estar, por exemplo, daqui a dois anos, na sua vida financeira? Aonde você quer estar na sua vida amorosa? Como é que você quer que esteja a sua saúde, o seu corpo, a sua energia? Aonde que você vai estar morando? Que carro que você quer estar dirigindo? Isso tudo é para onde você está indo. Percebem que isso aqui é um mapa? É um GPS para te dar clareza de onde que você quer chegar. Então, se agora você tem um mapa, você pode estar se perguntando assim. Hesmes, como é que eu vou fazer essa viagem? Por onde eu começo? O que eu faço primeiro? O que eu faço em segundo lugar? Como é que eu vou trilhar esse caminho tão desejado para que eu consiga vencer na minha vida? E é aqui que entra o plano 9P, que é a metodologia dos nove passos definitivos para o sucesso, que se chama método trombeta, e que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, o que significa método trombeta? O trombeta são nove letras e cada uma delas tem um significado. Cada uma dessas letras, ela representa um passo específico que você precisa dar para você alcançar o sucesso. Seja no que você definir a ter sucesso. Eu quero ter sucesso na minha vida profissional, eu quero ter sucesso nos meus relacionamentos, eu quero ter sucesso com o meu peso corporal, com o meu corpo físico. Então, se você seguir, e principalmente se você aplicar cada um desses nove passos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, não tem como você não conquistar os seus objetivos. Vai ser inevitável você conquistar os seus objetivos. E o que é o primeiro, o T? É a tomada de consciência, que eu acabei de falar para vocês no site anterior. O que é tomada de consciência? É a gente fazer um diagnóstico da nossa vida, da nossa situação atual. Então, como vocês já começaram aqui, refletindo onde estão os seus resultados e aonde que você quer chegar. Tudo isso é tomada de consciência. É você fazer um verdadeiro inventário e realmente olhar para os resultados que você tem e se questionar sobre eles. Esse aqui é o resultado que eu tenho nas minhas finanças. Esse aqui é o resultado que eu tenho nos meus relacionamentos. Esse aqui é o resultado que eu tenho na minha saúde física. E aqui, nesse passo, você aprende que existem sete níveis de consciência que a gente pode alcançar aqui na Terra. E a cada vez que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, a gente vai conquistando o que a gente chama de expansão de consciência. Que é algo muito, muito importante. O segundo passo, pessoal, se chama reprogramação mental. Porque é impossível levar uma pessoa para o sucesso, levar uma pessoa para conseguir vencer na vida, sem fazer uma limpeza das suas crenças limitantes. Sem mudar os seus antigos paradigmas. Porque todos nós temos muito enraizado dentro de nossas crenças que nos aprisionam, nos acorrentam e impedem que a gente consiga coisas novas. Então, esse é um dos passos também super importantes. Não existe, assim, um passo mais importante do que o outro. Mas, sem um deles, você não vai conseguir realmente chegar. Então, eles vão se complementando. Mas eu acredito que esses dois primeiros aqui são a base. Igual quando você está fazendo uma casa, que você tem que pôr ali a coluna, tem que cavar aquele tubulão, aquele buraco. Minha esposa é pedreiro. Então, eu fico vendo, né? Se não tiver aquele tan de massa, aquele ferro, aquele tubulão ali firme, não adianta você querer fazer um prédio para si. Não vai sustentar. Vai vir um vento e vai jogar para fora. Vai derrubar. Então, esses dois primeiros passos é a base. Sem eles, a gente não vai conseguir progredir. Se não tiver esses dois, não vai existir os outros sete. O terceiro, que também é muito importante, é a gente ter um objetivo definido. Saber o que quer. A maioria das pessoas, pessoal, não tem clareza do que querem. Então, talvez aqui a pessoa está, assim, descontente, a pessoa está insatisfeita com a vida, mas ela não sabe o que ela quer. Você pergunta, mas o que você quer? Ah, eu quero uma vida melhor, um salário melhor. Mas, gente, para quem está desempregado, um salário mínimo é melhor do que desempregado. Então, se você ganha hoje cinco salários mínimos, um salário mínimo é pior do que cinco. Então, você precisa saber o que você quer. Você precisa ter um objetivo bem claro, bem definido na sua vida. E aí vem um quarto passo, que é ter metas claras por escrito. E, assim, o objetivo é diferente de meta. Essa é uma coisa que vocês têm que ter muito claro na sua vida. O que é o objetivo? O objetivo é o objeto. Aquilo que eu toco, aquilo que eu vou buscar. E o que são as metas? As metas são os passos que eu vou dar para chegar no meu objeto. Para chegar no meu objetivo. Então, as metas são o planejamento que eu crio para bater, para alcançar o meu objetivo. E as metas, elas precisam ser escritas. Metas não escritas não são metas. Vocês sabiam que a gente tem em torno de 70 mil pensamentos por dia? Agora, pensa se a sua meta está só lá no pensamento. Qual que é a chance dela se perder junto com os outros 69.999 pensamentos que você tem aí o dia inteiro? Sem contar aquelas pessoas que são imperativas e conseguem ter bem mais. Então, metas que não são escritas, não são metas. A gente tem que aprender a começar a tirar as coisas daqui da mente e colocar no papel. O próximo passo, pessoal, é a barreira do terror. Que significa superar o nosso medo. Então, depois que você tem um objetivo claro e definido, que você tem as metas claras e definidas, vai bater o medo de fazer o que precisa ser feito. E eu sei que muitos de vocês podem estar nessa fase agora, nesse momento de vida. Fica com aquela dúvida, assim, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Será que já é o momento? Será que eu não tenho que fazer mais uma pós-graduação? Contratar mais, sei lá, mais uma faculdade? Só estudo sobre isso, só tem uns 20 anos. Será que eu tô pronto? Então, muitos de vocês estão pra lá de prontos. Mas quando chega nesse momento, começa a ter clareza, começa a definir as metas, começa a definir os objetivos, começa a reprogramação mental, mas bate o medo. Então, essa é uma das fases mais importantes, porque aqui a gente vai realmente separar aqueles que estão afim de pagar o preço daqueles que não estão. E é por isso que a gente precisa muito de ter um mentor na nossa vida. Porque sozinhos, a gente desiste. Sozinho, a gente não tem aquela clareza, a gente não sabe que passo vai dar, a gente acha que não tá pronto. Então, aqui, nesse passo, ter um mentor faz toda a diferença na nossa vida. O próximo passo, o sexto passo, se chama N-A-Mind. O que é o N-A-Mind? É uma filosofia de vida completa. Ela é um caminho pra gente conhecer a nossa personalidade. Onde a gente conhece quais que são os nove tipos de personalidade dos humanos aqui na Terra. Inclusive, tem até um teste que a gente faz, eu sempre recomendo muito pros meus mentorantos que eles façam esse teste. Que ele é como se fosse um raio-x da nossa personalidade. Ele é composto por 186 perguntas. E você vai respondendo. Eu, como mentora, recebo o resultado e consigo analisar e dar clareza ali pra cada um. Qual que é a personalidade que predomina ali na vida da pessoa. No campo mental, no campo físico e no campo emocional. Então, quando você conhece a sua personalidade, a personalidade para de te dominar. E você passa a comandar a sua personalidade. Isso é incrível. Porque aí você começa a usar os pontos positivos a seu favor. E, ao mesmo tempo, você conhece quais que são os pontos negativos que você precisa melhorar. Que você precisa corrigir pra você conseguir evoluir. O sétimo passo, pessoal, trabalhe com a lei. O que é isso? Trabalhe com a lei. São as leis do nosso universo. As leis que regem o nosso universo. Segundo o autor Raimond, as leis do universo são o próprio Deus operando na nossa vida. Então, o nosso universo, ele possui leis bem claras. Ele possui leis bem específicas. E a gente precisa conhecê-las e precisa segui-las pra gente alcançar o sucesso na nossa vida. E aqui, entenda-se que lei é feita pra gente obedecer. Pra gente cumprir. Não pra gente questionar. Então, por exemplo, a gente vive aqui na Terra. Aqui na Terra tem uma das leis que opera sobre a gente, que está sobre a gente, que é a lei da gravidade. Então, olha só, adianta eu ficar batendo o pé e falar, ah, não acredito na lei da gravidade. Não, não gosto dessa lei, não quero cumprir, não vou cumprir. E aí você sobe lá num prédio de dez andares e pula lá de cima. Você vai se esborrachar no chão. Sinto muito. Não tem como. Então, lei é isso. Lei é lei. Ela existe. Se você está naquele planeta, você tem que acompanhar e tem que cumprir. Ou você vai sofrer as consequências de não andar de acordo com a lei. Igual as nossas leis dos humanos, né? Se você anda numa estrada que o máximo é cem por hora, você vai a cento e oitenta. E um radar te pega, você vai ser multado. Então, você pode até não cumprir a lei. Mas você vai pagar o preço, né? Por viver fora da lei. E quando a gente fala de leis do universo, são tantas... Olha, a gente tem a lei do perdão. A gente tem a própria lei do sucesso. A gente tem a lei do plantar para colher. Ao todo, a gente estuda aqui dentro dessa metodologia 11 leis. E eu sempre dou um conselho muito especial para os meus mentoranos. Jamais, nunca tomem decisões em suas vidas que confrontem com as leis do universo. E como é que eu vou saber que leis são essas? Estudando e conhecendo essas leis. E olha só vocês, o simples fato de vocês estarem aqui nessa noite assistindo essa aula, vocês estão plantando. Vocês estão aqui cumprindo uma das leis que a gente chama de lei do sacrifício. Você deixa de fazer algo que às vezes é até mais prazeroso para fazer algo que você realmente precisa. Isso é plantar para colher. Hoje vocês estão aqui plantando, conhecendo um pouquinho mais, adquirindo um novo conhecimento. E amanhã, quando vocês começarem a aplicar essas leis na vida de vocês, vocês vão começar a ver as mudanças positivas. Então vocês vão estar colhendo. É assim que a gente vai construindo o sucesso. Enquanto então, né, vocês, a maioria das pessoas, pessoal, nessa hora, né, oito e meio, a maioria das pessoas, gente, ou está assistindo televisão, ou às vezes está assistindo novela, ou às vezes está com o telefone assim, ó, pulando de rios em rios, de vídeo em vídeo, quando você pergunta para a pessoa, o que você já viu aí? Ah, nada. Está jogando tempo fora. Jogando vida fora, né, porque o tempo é vida. E vocês estão aqui, concentrados, aprendendo. Então isso é uma das leis, essa é a lei da semeadura, do plantar para colher. E essa é uma das leis que a gente precisa seguir para a gente alcançar o sucesso na nossa vida, tá? Então assim, é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender na vida, são as leis do universo. O oitavo passo, deixa eu tomar uma água aqui primeiro. Vocês estão me acompanhando até aqui, tudo bem? O oitavo passo, pessoal, tenha múltiplas fontes de renda, né, tenha MFR. MFR significa Múltiplas Fontes de Renda. A gente precisa aprender como que funciona o dinheiro, como que é o passo a passo do dinheiro. Porque não dá para ter sucesso aqui na Terra, aqui no plano físico, sem dinheiro. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro. Então aqui na terceira dimensão, o dinheiro, ele é uma energia de troca. Então você troca, por exemplo, o dinheiro por um bem, por um carro, ou você troca o dinheiro por um serviço, né, um atendimento médico, um corte de cabelo. Então o dinheiro, ele é uma energia de troca que ele é necessário. E a gente precisa aprender como que essa energia funciona. Então vocês estão percebendo que os nove passos são nove etapas, mas na verdade dentro de cada uma delas tem uma verdadeira jornada. E por último, mas não menos importante, a gente tem a ação contínua. A ação contínua, gente, é um ponto-chave de tudo isso. Porque de nada adianta você conhecer os nove passos, aprender a teoria e você não aplicar, e você não fazer nada. Não vai mudar nada na sua vida se você não praticar, se você não fizer a ação. Então esse aqui é o ponto-chave. É você fazer, 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 fazer de novo, aplicar, repetir, replicar, persistir, até você conseguir atingir um objetivo. E aí daí você vai substituindo por um próximo, por outro maior, e você vai evoluindo. Então estes daqui são os nove passos que qualquer pessoa que aprender e que principalmente aplicar vai conseguir alcançar os seus objetivos. Sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais. E aí agora vocês podem estar se perguntando, né, Como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou dar conta disso sozinho? Porque a gente tem dois caminhos a seguir. Vocês podem tirar um print dessa tela, tá? Tá à vontade. Eu vou deixar a gravação pra vocês também, vocês vão poder assistir de novo. Então a gente tem dois caminhos a seguir. Você pode tirar um print e aprender tudo isso sozinho, colocar tudo em prática lá na tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa e erro. Não sei quanto tempo você vai gastar. Ou você tem um segundo passo, que ele é mais rápido. Que é você vir comigo em uma jornada de nove semanas, onde eu quero te ensinar em detalhes cada um desses nove passos para o sucesso. E você poder contar com a minha ajuda pessoal nesse processo de transformação. E quem já me acompanha aqui há mais tempo, eu tô vendo algum pessoal aqui, as carinhas conhecidas, né, quem já tá me acompanhando aqui mais de dois anos que eu tenho feito lives, feito conteúdo usando stories, vocês que me conhecem, vocês sabem que eu sempre preparo tudo com muito carinho, com muito cuidado pra vocês. Mas só que, de verdade, eu não tenho como ensinar tudo isso pra vocês em apenas uma live. Não dá. A gente não consegue fazer a diferença, eu não consigo fazer a diferença verdadeiramente na sua vida, de uma forma realmente profunda, realmente duradoura, em uma hora e meia, duas horas. Porque por trás de todo o processo de transformação, a gente tem método, a gente tem técnicas, a gente tem práticas, tem orientação, tem acompanhamento de perto. E isso, infelizmente, por mais que eu quisesse, por mais que eu desejasse, eu não conseguiria entregar isso em uma única live, em um único dia. Então, se você deseja realmente ser acompanhado, ser orientado por mim, continue aqui comigo até o final, que eu tenho uma oportunidade muito, muito especial pra vocês. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o que que os meus mentorados dessa mentoria, os nove passos para o sucesso, estão sentindo com o meu acompanhamento. Esse depoimento eu recebi depois do nosso primeiro encontro, da nossa primeira sessão. Olha o que que essa mentorada colocou aqui pra gente. Eu adorei a aula de hoje. Nela, eu descobri uma coisa muito importante. Eu estou cumprindo várias metas, mas infelizmente estou esquecendo de cuidar de mim. Quase que não conseguia participar do curso. Não tenho mais tempo pra nada. Cuidar de mim, então, sem chance. Mas eu preciso dar atenção a mim, ao meu corpo, à minha vida, à minha paz. Estou cansada de bater metas pros outros e se esquecendo de mim. Foi na aula de hoje que descobri o que às vezes me entristece. Minha falta de tempo pra cuidar de mim. Então, olha o nível de clareza dessa minha mentoranda. Depois de passar pelo processo, pelo aprendizado, pelas técnicas, apenas da primeira sessão. Olha que despertar de saber que realmente ela estava ali cansada de tanto gastar tempo e energia, mas correndo atrás apenas das metas dos outros. E quem estava correndo atrás da meta dela? Ninguém. E olha esse outro aqui. Tiago, meu grande amigo, eu estou gostando muito. Uma injeção de ânimo. Bora mudar os conceitos e abolir as crenças limitantes. Mudar o ciclo pra fazer acontecer maravilhas nas nossas vidas. Estou amando. Então, olha que bacana. E entenda uma coisa, gente. Dentro de nós, existe uma programação mental que foi criada desde que a gente nasceu. Ou melhor, desde que a gente estava lá no útero da nossa mãe, desde o momento da nossa concepção. E essa programação mental, ela inclui as suas verdades. Tudo aquilo que você acredita sobre cada uma das coisas na sua vida. Então, porque desde criança ensinaram pra você que era assim. Então, por exemplo, você tem uma verdade sobre religião. Por quê? Porque desde criança você aprendeu que foi assim. Você tem uma verdade sobre dinheiro. Por quê? Porque desde criança você aprendeu que foi assim. E até hoje você não teve, você não conseguiu se questionar. Você não conseguiu parar pra questionar essas verdades. esse conjunto de crenças, de verdades que a gente carrega com a gente é aquilo que a gente chama de paradigma. Então, o que é paradigma? O seu paradigma é o seu conjunto de crenças. É aquele seu conjunto de verdades. E o nosso paradigma ele consegue praticamente controlar as nossas decisões. Porque em torno de 95% das decisões que a gente toma diariamente, cotidianamente, elas são emocionais. Ou seja, elas são baseadas naquilo que a gente acredita dentro de nós. Então, a gente tem que entender que apenas 5% do tempo a gente está ali agindo de forma racional. 95% a gente está agindo de forma completamente emocional e automatizada. E quem controla essa automação, essa forma como a gente age é o nosso paradigma. Então, o nosso paradigma ele é o verdadeiro responsável pelo nosso resultado. Profundo, né? E pode ser que nesse momento o seu paradigma esteja aí gritando pra você Ah, gente, que besteira, que balela, não acredito nisso. Mas pare por um instante e olhe para os seus resultados. O que você vê na sua vida hoje? É realmente aquilo que você gostaria de ver? Será que você já tem a segurança financeira que você gostaria de ter? Que você gostaria de proporcionar pra você e pra sua família? Pare e pensa. Será que você já tem a independência que você gostaria de ter? Será que você já tem a paz mental, a paz interior que você gostaria de alcançar? Será que você já vive os seus relacionamentos assim, da forma mais prazerosa e mais alegre, mais intensa que você teria desejo de viver? Que você gostaria de viver? Que você algum dia já ousou sonhar? Será que você já mora na casa que você gostaria de morar? Já dirige o carro que você gostaria de dirigir? Será que você já tirou férias e já viaja para os galhos mais incríveis que você já desejou? Será que você já trabalha com aquilo que você realmente gosta? Que deixa o seu coração ali pleno e realizado? Então, será que você já atingiu o ápice, o topo na sua vida em todas as áreas da sua vida? Ou você sente que ainda pode evoluir? Que ainda pode melhorar? Pode ser que você tenha conquistado muitas coisas boas, mas às vezes está faltando um pouquinho ali para você dar o próximo passo. Às vezes a gente está travado ali no próximo passo. Então, se ainda tem alguma coisa para melhorar, e se às vezes você está se esforçando, trabalhando demais, fazendo tudo o que pode, tudo o que você consegue fazer sozinho, mas os resultados não mudam, sabe o que é necessário mudar? O seu paradigma, as suas crenças. Enquanto você não limpar de você as suas crenças limitantes, os seus resultados não vão mudar. Eles não vão avançar. A gente precisa alimentar o nosso subconsciente com novas verdades, com novas possibilidades. E isso se dá com novos conhecimentos, com entendimento de quem que você realmente é. e do potencial, de todo o potencial que já existe aí dentro de você, esperando para ser desenvolvido. E é isso que a Mentoria Os Novos Passos para o Sucesso poderá fazer por você. Então, veja mais um depoimento aqui, que a minha mentorada me enviou essa mensagem sobre a nossa segunda, a segunda sessão que foi falando sobre o despertar de consciência. Logo assim que acabou a sessão, ela mandou mensagem falando assim que despertou muita coisa nela, despertou sim. E ela fala que ficou até um pouco revoltada com a família dela, mas a aula conseguiu despertar nela algo que ela sentia e não entendia. Então, olha só, eu senti uma sensação de sufocamento que muito me entristece. Então, foi um momento mágico. Parece que eu estava adormecida e sem forças para enxergar o mal que me estrangula. Você tem o poder de tocar a minha alma e descobri uma alma ferida e cansada que nem eu mesma conhecia. Então, olha que profundo essa tomada de consciência. Cada depoimento que eu recebo, eu fico assim, cara, como que isso pode, como que isso tem o poder de transformar uma vida e não só uma vida, como a família inteira, como várias vidas, porque uma pessoa que se transforma nessa profundidade, com certeza, ela vai transformar a realidade da vida dela. E olha essa outra aqui, você explica tudo muito bem e aos poucos eu vou aprendendo a perder o medo desse monstro imaginário. Então, essas aulas são muito profundas, muito explicadas, com muito entendimento para que a gente consiga realmente dar um próximo passo e avançar, certo? Então, pessoal, como que vai ser a mentoria Os 9 Passos para o Sucesso. Então, a partir de agora, eu vou explicar para vocês essa oportunidade exclusiva que eu vou abrir hoje e é apenas para 10 pessoas e uma delas pode ser você. Então, preste muita atenção que eu vou explicar assim com todos os detalhes qual que é a proposta, qual que é essa oportunidade da mentoria Os 9 Passos para o Sucesso. Então, na prática, como que vai funcionar? Como que eu vou te ajudar a te guiar nessa jornada? Nós vamos ter 9 encontros, 9 sessões ao vivo, online, que acontecem pelo Zoom, onde você vai aprender em detalhes cada um dos 9 passos para o sucesso, com tudo que você precisa para você conquistar o entendimento e conseguir aplicar imediatamente na sua vida. Ao final de cada sessão, você vai ter toda semana tarefas práticas, atividades práticas para você fazer e para você implementar entre uma sessão e outra, com cada um dos 9 passos para o seu objetivo pessoal mais valioso. E deixa eu tomar uma água. Bora lá. você vai ter também o meu acompanhamento e a minha orientação durante as 9 semanas, dentro do nosso grupo do WhatsApp, para que eu possa te ajudar a fazer todas as práticas, tirar todas as suas dúvidas e para que você possa ter a minha orientação pessoal naquelas decisões mais importantes que você irá tomar para realmente conseguir caminhar rumo ao sucesso e rumo à conquista dos seus objetivos. todas as nossas sessões, elas são gravadas e elas são disponibilizadas na nossa plataforma de estudos e você vai ter acesso a todo o conteúdo por um ano e você também vai receber material de apoio em PDF com mais ferramentas para que você possa alcançar ainda mais resultados. Então, no final dessas 9 semanas, você vai ter um plano na sua mão, um plano completo que será construído ao longo dessas 9 semanas com todas as etapas e com todos os passos para você aplicar para sempre na sua vida. Mas, às vezes, depois de tudo isso que eu falei aqui, estou há 47 minutos falando, pode ser que você esteja aí pensando, né? Ah, mas eu acho que isso não vai funcionar para mim. Eu não tenho muita sorte na vida. Olha, confia, porque eu vou ajudar você a entender como que a sua mente funciona e como que você poderá, a partir de agora, assumir o controle sobre os seus resultados, sobre os resultados que você realmente quer e deseja para você na sua vida. Aí vai ter gente perguntando assim, ah, mas, cara, eu trabalho, trabalho, nossa, o dinheiro nunca é suficiente. Ah, gente, eu bato tantas metas no meu trabalho, mas, nossa, eu não consigo ter foco e disciplina quando é para fazer as coisas para mim. Olha, eu até queria prosperar, mas, ah, eu não consigo, não. Ninguém da minha família nunca conseguiu, por que comigo vai ser diferente? Ah, não, eu acho que eu não consigo me libertar das minhas crenças militantes. Olha, se você está pensando assim, entregue, confia, porque com as técnicas certas que eu vou te orientar a praticar, os efeitos, eles já começam a aparecer na primeira sessão e você vai conquistar assim, um entendimento de uma forma tão simples, tão, tão óbvia que você nunca imaginou na sua vida. Então, se você pode ter, a partir de hoje, uma mentora te acompanhando de perto, te dizendo assim, exatamente o que você deve fazer, por que que você vai continuar perdendo tempo com tentativas, erro ou com dicas avulsas e superficiais na internet? Por que que você vai esperar mais uma virada de ano? Com esperanças ilusórias, mas sim ter um plano eficiente na sua mão que seja possível de você realmente colocar em prática para você conseguir alcançar novos resultados. E assim, pessoal, eu vejo muitas pessoas que não têm sucesso na sua vida, não prosperam nem nas diversas áreas da sua vida, por que elas acreditam que as outras pessoas ao redor é que precisam mudar. Às vezes, elas culpam um parceiro pela própria infelicidade, ou culpam alguém da família, culpam os pais, culpam os filhos, ou tem pessoas que esperam pela situação ideal para depois dar um primeiro passo. tem pessoas que acham que ser bem-sucedido é apenas para as outras pessoas que ela não é merecedora. Não assumem a autorresponsabilidade. Coloca sempre a culpa da sua infelicidade em situações ou em outras pessoas, nunca em si. Não aceitam qualquer tipo de mudança, que é um resultado diferente fazendo a mesma coisa. não querem desenvolver as suas virtudes e preferem ter uma vida mediana, uma vida mais ou menos. Eu também vejo muitas pessoas que ficam buscando aquela solução milagrosa, rápida, ah, vou ganhar uma loteria, e gastam todo o dinheiro só em apostas, nunca saem do lugar, está cada vez pior, achando que seja possível ter um grande resultado sem nenhum esforço. Tantas pessoas que se acostumam a deixar para trás as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, se envolve cada vez mais em pessimismo, em vitimismo, em sentimentos de baixa vibração, de baixa energia. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas assim. Só que você que está aqui comigo até agora, você não é assim. Eu tenho certeza que se você está aqui, você está buscando algo melhor para a sua vida. e se você se identificou com algumas dessas situações que eu falei, eu te entendo e eu não estou aqui para te julgar, porque eu também, eu já aceitei uma vida mediana, uma vida muito abaixo da média, sem evoluções, sem conquistas, sem criações, sem renovações. Eu também já fui assim. E se você sente aí dentro de você uma avó que presa, querendo desbravejar um grande chega, basta, não quero mais fracassar, chega de sofrer, chega de desistir, chega de tentar, tentar e nunca mais sair do lugar, eu quero te dar as boas-vindas, porque essa mentoria é para você. Aí vai ter uns como pensar assim, ah, Reis, mas, cara, eu não tenho tempo para isso não. Olha só, todos nós temos as mesmas 24 horas. Você vai precisar de tempo, parar, incluir na sua agenda as práticas, tempo para assistir as aulas a partir de agora? Sim, com certeza. Mas preste atenção aqui numa coisa, a gente dedicar tempo para a gente fazer exatamente o que deve ser feito, do começo até o fim, é muito melhor do que ficar perdendo tempo com dicas avulsas, sem uma sequência lógica na internet, que sabe lá se vai ter algum resultado para você sem ter um acompanhamento, concordam? E o que que são nove semanas para você desbloquear o que te impede de avançar para um próximo nível com muito mais sucesso, com muito mais energia, com muito mais resultados, prosperidade, com muito mais felicidade? O que que são nove semanas? Aí tem gente que vai falar assim comigo, ah, Reis, não, eu não tenho dinheiro para isso. Olha só, me responda aqui com muita sinceridade, o que que é caro para você? Passar a sua vida cheia de crenças limitantes que te bloqueiam, bloqueiam sua prosperidade, levando uma vida financeira mediana, ou às vezes até mesmo sem conseguir dinheiro, sem conseguir um trabalho, passando vontade de comprar as coisas que você deseja, ou que você precisa para você e para a sua família? ou você ser acompanhado por uma mentora para te ajudar a desbloquear esse potencial interior, para você conquistar segurança financeira e para você conseguir a prosperidade na sua vida? O que que é caro para você? Sofrer as consequências de decisões passadas erradas, ou ser acompanhado por quem tem prática e pode te ajudar a tomar decisões melhores, mais inteligentes, mais equilibradas a partir de agora? Pensa bem, o que que é caro para você? Continuar sofrendo com medo, com insegurança, cada vez mais disseminados pelas mídias de massa? Ou você ser acompanhado por um especialista para você sair desse martírio que é ficar perdido sem saber qual o próximo passo dar? Diga para mim o que que é caro para você? Passar uma vida toda dependendo de programas de governo que nunca vão conseguir garantir de verdade a sua segurança e o seu bem-estar e da sua família? Ou você ser acompanhado por uma mentora para ajudar você a criar a sua própria realidade? A usar todo o potencial que você pode expressar aqui na terra? Me diz o que que é caro para você? ser consumido a cada dia pela tristeza pela sensação de vazio no peito frustrações fracassos ou você dar a volta por cima e fazer parte de um grupo de pessoas que assim como eu como você está em busca do sucesso está em busca da realização daquilo que é importante na sua vida o que que é caro para você resolver do jeito certo com quem entende do assunto ou fazer do seu jeito e olha só pessoal problemas não se resolvem sozinhos os problemas eles se agravam sozinhos por isso a gente deve sempre sempre que a gente precisar a gente não pode ficar ali com medo ficar ali torcergando procrastinando de buscar uma ajuda especializada sabe a gente evitar buscar ajuda é só a gente ficar perdendo tempo e perdendo energia batendo cabeça sozinho e tempo pessoal tempo é vida não tem nada mais valioso nesse mundo do que a nossa vida então se você está aqui nessa noite e se Deus se o nosso criador permitiu essas informações esse conhecimento chegar até você hoje você sabe que caminho deverá seguir até parar de atrair para a sua vida apenas situações de dor e de sofrimento só que essa decisão ela está exclusivamente nas suas mãos certo e aí vocês devem estar se perguntando né cara vai ser legal eu quero já decidir que eu vou dar meu próximo passo que eu quero ter sucesso qual que é o investimento para eu entrar na mentoria os nove passos para o sucesso e ter o meu acompanhamento aqui de perto gente pensando assim em todo o acompanhamento nove semanas comigo com a minha equipe encontros ao vivo toda a nossa entrega acho que 997 reais seria um valor muito justo e esse vai ser o valor que a salientaria estará sendo oferecida muito em breve só que se você está comigo aqui até agora se você está assistindo essa reunião secreta eu quero entregar uma condição muito muito especial para você muito acessível para você para que o preço não seja nenhum empecilho para você tomar a decisão de entrar na mentoria ainda hoje então você pode se inscrever a partir de agora investindo o valor de 1 real e 10 centavos por dia 397 reais a vista ou 12 parcelas de 37 90 e você vai pensar meu Deus é isso mesmo eu nem acredito que eu estou fazendo isso meu Deus mas é isso mesmo pessoal e fala sério o que a gente compra hoje com 1 real e 10 centavos é praticamente mais fácil achar uma agulha num palheiro do que conseguir comprar alguma coisa por 1 real e 10 centavos né pessoal vamos combinar aqui comigo vamos concordar aqui comigo então esse que é o preço que separa você agora de conseguir trilhar e ter o acompanhamento em todo esse caminho você já pode né a partir de agora deixar esse QR Code aqui que está na tela que já vai te levar direto para fazer a sua inscrição e você pode garantir a sua vaga agora e você tem que ser rápido porque são apenas 10 vagas porque eu realmente eu acompanho cada um dos meus mentorantes muito de perto então não tem como lotar uma sala de pessoas e não conseguir acompanhar cada um então eu estou abrindo apenas 10 vagas a primeira turma está com 9 pessoas essa a gente está abrindo apenas 10 vagas e essa pode ser a última oportunidade do ano para você alcançar o sucesso para você conquistar os seus objetivos pessoais os seus objetivos profissionais para você sair desse ciclo de escassez de problemas de dificuldades para você conquistar uma nova realidade que você pode começar a construir a partir de agora a partir de hoje os nossos encontros eles vão ser ao vivo e eles vão começar já no início de novembro tá bom então a gente já vai começar muito em breve e também tem muitos bônus tá não é só todo esse acompanhamento que já está com esse preço todo incrível especial mas a gente também tem alguns bônus muito incríveis para todos que se inscreverem assim que você vem para o nosso grupo VIP do WhatsApp você vai ganhar uma cópia traduzida do ebook as leis do universo para você ter na sua mão o manual das leis que regem o funcionamento do nosso universo para que você já comece a entrar no fluxo da abundância da prosperidade para que você consiga já ter clareza de que lei que você está infringindo por aí e que está fazendo você ficar aí nadando contra a corrente e o segundo bônus esse é apenas para os três primeiros inscritos tá bom então se você quer tomar a sua decisão haja logo porque apenas os três primeiros inscritos vão ganhar esse presente que é o teste de personalidade o NMAID o NMAID pessoal é um verdadeiro raio-x para a gente entender por que que a gente age da forma que a gente age por que que a gente sente da forma que a gente sente e por que que a gente pensa da forma que a gente pensa o teste ele é feito diretamente pelo Instituto Marcos Trombetta e ele tem um custo de 97 reais então ele também tem esse custo para mim tá eu sempre oriento os meus mentorantes a adquirirem mas ele tem esse custo mas os três primeiros inscritos eu vou dar de presente eu vou pagar esse teste para você você vai ganhar esse teste sem pagar nada para os três primeiros vai ser um presente muito especial então esse hoje um real e dez centavos por dia é um investimento que te separa de se tornar um dos meus mentorantes de aprender comigo de ter o meu acompanhamento para você conseguir implementar um plano completo que vai te possibilitar finalmente desbloquear a sua vida conquistar os seus objetivos pessoais e os seus objetivos profissionais a gente vai colocar lá nos nossos grupos do WhatsApp o link para você se inscrever mas você pode também já pegar esse QR Code e ser rápido para você garantir todos esses presentes e aqui pessoal como último recado para vocês em todo processo de transformação de transformação de vida que você possa passar em todo esse processo tem uma coisa muito importante que você precisa de ter consciência você é o único responsável pela sua situação de vida atual e futura antes de você tomar consciência disso você não estará preparado para o sucesso nesse exato momento não tem ninguém no mundo parado planejando o seu sucesso isso é você quem tem que fazer você é o único responsável ok e mais importante ainda de tudo para fechar essa noite aqui com chaves de ouro grava esse recado aí no seu coração você nasceu para dar certo você nasceu para dar certo e sabe porque que eu falo isso assim com tanta convicção e com tanta certeza porque Deus gente Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito e nós somos uma criação de Deus então entenda de uma vez por todas que você é um projeto de Deus por isso que você foi feito para dar certo aceite essa verdade de uma vez por todas Deus Deus não ia perder tempo fazendo alguma coisa para dar errado aqui no mundo não jamais então você foi feito para dar certo você foi feito para ter sucesso na sua vida você foi feito para ser feliz para ser de verdade tudo aquilo que você nasceu para ser e não apenas o que está dando para ser então empodere-se desse papel como filho como filha desse criador maravilhoso desse poderoso criador do universo e assuma que dentro aí de você já existe um grande potencial e se em alguma área da sua vida nas finanças ou nos relacionamentos se você ainda não está dando muito certo em alguma das áreas da sua vida é porque você ainda não encontrou a forma correta de desbloquear todo este poder de acessar toda essa verdade e é exatamente nisso que eu posso e que eu quero te ajudar você só precisa decidir gente eu espero de coração que vocês tomem a decisão correta e façam uma grande diferença na própria vida de vocês antes do ano do ano de 2023 acabar e olha que está quase em pouco mais de dois meses mas você tem o poder de tomar essa decisão agora então pare de deixar para o ano que vem pare de deixar para depois a vida é agora a gente só tem certeza do agora e quanto antes você conseguir atingir os seus objetivos pessoais valiosos mais cedo você vai estar fazendo a diferença aqui na terra não só na sua vida como na vida das pessoas que você gosta na vida das pessoas que você ama na vida das pessoas da sociedade sendo tudo que você nasceu para ser cumprindo o seu propósito de estar aqui na terra eu quero agradecer muito vocês todos vocês estão no nosso grupo do whatsapp se ficou alguma pergunta se ficou alguma dúvida para você tomar sua decisão de dar esse passo e vir para a mentoria vocês podem chamar uma das administradoras ou eu ou a Erika lá no grupo do whatsapp pode chamar a gente no privado vamos dar um papo vamos conversar e eu espero vocês para essa jornada que eu tenho certeza certeza que vai ser incrível deixa eu ver os comentários aqui caro caro é não saber para onde está indo por falta de conhecimento você traz o conhecimento e a aplicação do conhecimento muito bem pessoal muito obrigada então qualquer dúvida chama uma das administradores lá no privado do whatsapp a gente vai colocar o link da inscrição agora nos grupos e eu espero você nessa jornada dos nove passos para o sucesso muito obrigada pela presença de todos e de todas e espero vocês beijo 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 beijo